Em Roraima, mais de mil atendimentos aos Yanomamis foram realizados nos últimos dias. Na porta do hospital de campanha, montado pela Força Aérea Brasileira, é possível ver vários indígenas Yanomamis. Crianças, muitas crianças. A maioria não fala português. Encontramos essa mãe caminhando descalça com os filhos. Com dificuldade, ela explica que um deles estava desnutrido e que foram removidos da região onde viviam. O hospital de campanha recebe esses indígenas e faz uma primeira triagem. Médicos, nutricionistas e enfermeiros tentam estabilizar os pacientes. Os casos mais graves, onde há desnutrição ou malária, por exemplo, são encaminhados para outros hospitais de Boa Vista. O garimpe legal é considerado o principal responsável pelo avanço das doenças entre os indígenas. Em Boa Vista, no pátio da Polícia Federal, estão diversas aeronaves usadas pelos garimpeiros e que foram apreendidas nos últimos meses. Nesta terça-feira, foi publicado o decreto do presidente Lula, com medidas para expulsar os garimpeiros da região. O decreto determina ainda a autorização para a requisição de bens, servidores e serviços necessários para o transporte de equipes de segurança e de saúde e de assistência, o abastecimento de água potável e perfuração de poços artesianos, além do fornecimento de alimentos relacionados à cultura, às crenças e às tradições indígenas. A reabertura de postos de apoio da FUNAI e de unidades básicas de saúde também estão previstas. O fato de a gente ter visitado lá em Roraima uma terra Yanomami e ver a desgraceira que está acontecendo com aquele povo abandonado, fez com que nós assinávamos um decreto para definitivamente tirar os garimpeiros das terras indígenas nesse país. Obrigado.